A carteira do Paulo está sempre assim, cheia de documentos. Ele conta que se alguns deles fossem digitais ou unificados, facilitaria muito a vida dele. Hoje ninguém fica sem celular, né? Esquece a carteira, mas não esquece o celular em casa. Já a Laura anda com poucas coisas na bolsa, mas conta que esquece muito a carteira. Quando precisa de algum documento que deixou em casa, pede ajuda a amigos para resolver o problema. Até em Blitz ela já foi parada e estava sem a carteira de habilitação. Nós mulheres, a gente fica muito nessa de trocar de bolsa, de mochila e carrega um monte de coisa, às vezes acontece. E para facilitar a vida das pessoas, o Ministério das Cidades, o Departamento Nacional de Trânsito e o CERPRO lançaram a CNHI. Ela é uma versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, que deve trazer mais comodidade e segurança aos motoristas. O novo sistema já está valendo no estado de Goiás e vai estar disponível para todo o Brasil em fevereiro de 2018. Nós estamos, de fato, permitindo que a identificação do brasileiro possa ser feita por meio digital. A Carteira Nacional de Habilitação tem por mandamento legal a valia de carteira de identificação em todo o território nacional. Quais as vantagens da nova CNH? Mobilidade. Poder ter acesso ao documento de qualquer lugar pelo celular, evitando multas. Segurança. Os dados são criptografados, o que evita fraudes e falsificações. Preciso ter uma CNH de papel com QR Code, aquele código de barras que pode ser escaneado para baixar a digital? Sim, é preciso que o seu documento atual já possua o QR Code. E como eu faço para obter a nova CNH? Se você tiver um certificado digital, basta acessar o site do Denatran e fazer o cadastro. Se não tiver, é preciso ir ao Denatran para se cadastrar. Aí é só baixar o aplicativo. O ministro ressaltou que a CNH de papel continua valendo. E mais do que digitalizar as informações da carteira, a novidade garante que o brasileiro possa ter o seu documento oficial de identificação na tela do celular. O que nós estamos fazendo é facilitar, dar uma outra alternativa aos brasileiros que se sentem mais confortáveis com o meio digital.